Você já tem a solidão de volta Não precisa mais se explicar Onde vai a ninguém mais importa Onde vai agora Ouve-se, que belo horizonte Daqui de longe não posso fazer nada Mas certamente, certamente Respirar Só tem um jeito Eu já tenho a solidão de volta Não precisa mais se explicar Onde vai a ninguém mais importa Onde vou agora Eu já tenho a solidão de volta Onde vou agora Respirar lá fora Eu já tenho a solidão Você já tem a solidão Eu já tenho a solidão Não precisa mais se preocupar E aí E aí Obrigado.